Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Eu sou a Eliana Severino e nesse vídeo vou passar a receita de macarrão com brócolis e bacon. Quero aprender? Então vem comigo! Hoje vou passar uma receita deliciosa de macarrão com brócolis e bacon, bem fácil de fazer e que todo mundo adora. Esse é um prato bem prático e muito saboroso. Então pega papel e caneta para anotar o passo a passo da receita. E como eu sei que você vai adorar, já dê um joinha nesse vídeo e compartilhe com todas as pessoas que você conhece. E se você for novo aqui no canal, te convido para se inscrever e ativar o sininho que fica aqui embaixo. Para receber receitas novas toda semana e ficar sempre por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal. E fazendo isso, você estará ajudando o canal a continuar crescendo e me ajudando a sempre trazer muitas receitas ótimas para vocês. Começa colocando no fogo uma panela com água. Quando a água estiver fervendo, adicione uma xícara de chá bem cheia de raminhos de brócolis bem higienizados. Adicione também meia colher de sopa de sal e deixe cozinhar por uns dois minutinhos até espetar um garfo e sentir que já está mole. Mas não deixe cozinhar demais para que não fique desmanchando. Retire os brócolis da panela, escorra bem a água e deixe reservado. Na mesma água do cozimento do brócolis, adicione 200 gramas de macarrão de sua preferência. Dê uma mexida e deixe cozinhar até ficar al dente. Enquanto isso, em outra panela, adicione um fio de azeite e meia xícara de chá de bacon bem picadinho. Estou usando pouco bacon, mas se quiser, pode colocar mais. Deixe fritar em fogo médio e adicione três dentes de alho amassados. E deixe fritar até o alho ficar bem douradinho. Se quiser, pode colocar um pouquinho de azeite para não ficar muito ressecado. Quando tudo estiver bem frito, retire com uma escumadeira e deixe reservado. E prepare o molho branco. Na mesma panela, adicione uma colher de sopa de manteiga. Se tiver com muita gordura, pode colocar só meia colher de sopa de manteiga. Adicione meia cebola bem picadinha. Estou usando a cebola roxa, mas pode ser a cebola que você já usa normalmente. Quando a cebola estiver bem murcha, adicione uma colher e meia de sopa de farinha de trigo. Vá adicionando aos poucos. Coloque primeiro uma colher, dê uma mexida e depois adicione a meia colher. Tudo isso deve ser feito em fogo médio. Dê uma misturadinha e adicione 400 ml de leite morno. Mexa tudo muito bem e deixe cozinhar. Mexendo sempre para não grudar no fundo. Inicialmente vai ficar todo empelotado, assim mesmo. Mas assim começar a cozinhar, vai se dissolvendo. Quando começar a engrossar, continue mexendo. E deixe cozinhar por mais 3 minutinhos. Até engrossar bem. E dê uma mexida. Se você gostar de noz moscada, adicione uma pitadinha também. Mas só um pouquinho para realçar o sabor. Porque a noz moscada tem um gosto muito forte. Vou interromper esse vídeo só um pouquinho para te perguntar qual o seu nome. E de qual cidade e estado você está me assistindo. Conte para mim aqui nos comentários. Quero muito te conhecer e ter a oportunidade de te mandar um beijo bem carinhoso e super especial no seu coração. E os beijos super especiais de hoje vão para... Geni Martins de Pirituba. Ela não colocou, mas eu acredito que seja São Paulo. Sérgio Baracho de Lusiânia, Goiás. Conceição Lira de Timum, Maranhão. Ela disse que está amando as minhas receitas. Olha que delícia. E Ivone Silva de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Meus amores, um beijo. Muito especial e super carinhoso no coração de cada um. Muito obrigada por vocês estarem aqui prestigiando o meu canal. Fazendo as minhas receitas, compartilhando os meus vídeos. Muito obrigada de todo o coração. É um imenso prazer conhecê-los. Sejam sempre muito bem-vindos. E para deixar o molho ainda mais cremoso, adicione meia caixinha de creme de leite. Mas isso é opcional, tá? Se não quiser, não precisa pôr. Dê mais uma mexida. Verifique se está bom de sal. Se não estiver, coloque mais um pouquinho. Mas não coloque muito, porque o bacon já tem bastante sal. E já pode desligar o fogo. Quando o macarrão estiver cozido, escorra bem a água. E volte-o para a mesma panela. E adicione o brócolis cozido. Mas antes, dê mais umas cortadinhas, para que ele fique bem pequenininho. Pode ser na própria vasilha mesmo. Com uma faquinha você vai fazendo isso. Porque ele está bem molinho, então fica fácil cortar. Feito isso, adicione na panela. E em seguida, adicione também o bacon frito e o molho branco. Mexa tudo muito bem, para que fique bem misturado. E verifique novamente o sal. Se estiver precisando, coloque mais um pouquinho. Mexa e já está pronto. Agora, é só despejar em uma travessa. E finalizar com queijo ralado. De sua preferência. E já pode servir essa gostosura. Hum, gente, que delícia. Mas esse macarrão fica bom demais. Vocês não tem ideia. Eu adoro. E com certeza, você e todos da sua família, também vão adorar. Viu só, gente, que macarrão maravilhoso. Imagina só o sabor. A combinação do bacon com o macarrão. Com esse creme branco. Com o brócolis. Fica maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai amar. Então faça essa gostosura aí na sua casa. E depois volte aqui, para me contar o que você achou. E se você gostou dessa receita, dê um joinha nesse vídeo. E compartilhe com todo mundo. Inscreva-se no canal. E ative o sininho que está aqui embaixo. Para receber vídeos novos toda semana. E ficar sempre por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal. Os ingredientes dessa receita estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois você confere lá. E mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção. E um beijo enorme no seu coração. Até mais. Quero muito te conhecer. E ter oportunidade de... Não, não, não. Eita. No coração de cada um. Muito obrigada. Por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Por terem se... Por terem se inscrito? Não. Por... Por terem se inscrito? E aí